Como que você pode estar aí mudando a cor do teclado aqui do seu Redmi 10A? Vamos lá, primeiramente você vai estar acessando algum app, até mesmo aqui na gaveta de aplicativos a área que você tem acesso ao seu teclado, vocês podem ver que eu tenho acesso ao meu teclado aqui então vou fazer o que? Eu vou clicar nessa engrenagem aqui do meio, vou vir em tema, tá? Essa opçãozinha tema, e aqui eu vou ter algumas opções de cores, eu vou descer até um pouco aqui, ó, cores eu vou clicar nessa setinha aqui pra baixo, quando eu clicar nela vai mostrar todas as opções de cores que eu tenho aqui pra estar utilizando, são todas essas cores que eu posso estar utilizando aqui no meu teclado, tá bom? Eu vou estar escolhendo alguma cor aqui, deixa eu ver qual que eu posso estar selecionando acho que eu vou escolher essa bem aqui, tá? Esse cinza meio escuro quando você escolhe, você tem a opção de colocar bordas ou tirar as bordas, tá? se você tirar as bordas fica dessa forma, se você colocar as bordas fica assim aí se você quiser aplicar, você clica em aplicar e pronto quando você voltar, você já vai estar com o teclado que você selecionou então, dessa forma você pode fazer o processo pra estar aí mudando a cor do teclado aqui do seu Redmi 10A vou deixar esse vídeo por aqui, pessoal, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente aqui no canal até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí